sim acredita eles que são solteiros sabe o que eles pensam a hora que eu casar eu vou fazer sexo todo dia sem soubesse a quantidade que nós fazem eles iam arrumar outro motivo para se casar e e para você casado vai aí Deus fica muito triste com quem faz sexo antes do casamento mas fica muito boicido com quem não faz depois